Oi, eu vou levar meu simulado hoje. Tá, eu vou levar um monte de simulado, ó. Davi tem que levar, Felipe tem que levar. Sofia Faria, você não levou não, né? Tragou não. Vitor. Eu vou pedir pra minha mãe levar hoje. Vitor, a Alicia e a Yasmin. Faltam muitos. Tia, eu vou tentar levar hoje. Eu vou pedir pra minha mãe levar hoje. É, esse é isso, ô, tia. Ô, tia Daniela. Oi, Luísa. Dois o quê? Tia. Dois versos. Tá escrito aí na pergunta, ó, Vitor. Versos. Oi, Isabela. Eu já fiz a número três. Ótimo. Todo mundo terminou dois? Sim. 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 Toda gente terminou três. É, Yasmin. Lê pra gente o número três. Vai que ser. Antes. Lê o número três. Respostas. Agora eu vou ler a frase. Vocês vão me falar para ver o que eu vou ler rápido. Marca ou não marca. Um bom amigo se preocupa com o outro. Sim. O bom amigo não ouve o que o outro diz. Não. Não. Não vai marcar. O bom amigo quer estar sempre junto. Ô, Tia. O que tem coisa não ouve o que o outro diz. Então, vocês só não vão marcar o X na do meio. Esse lá do todo diz. Esse lá do todo. Esse aqui, ó. Agora, vamos para a página duzentos e dez. Ai, duzentos e dez. Ai, paixão. Dentos e dez. Vocês só vão escrever os nomes das imagens. Já também já fiz. Quem não fez? Podem escrever. Respondi. Eu já fiz a duzentos e dez. Já fiz a duzentos e um. Duzent e onze. Duzent e onze, na verdade. Ai, tia do céu. Doze. Vai lá, Bia. Dizendo os nomes. Oi. Duzent e... Doze. Ô, Tia, que quer ver que a gente tem? 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 Tia, que quer ver ela. Tia, que quer ver ela? Oi, Aline. Dizem como é que eu vou ler todo mundo. Fala. Fala, letra B. Pera aí. Ô, Tia. É um de cada vez, então eu não entendo, não. Fala, Alícia. Qual é a letra B? Ô, mãe, vem cá. Letra B, melão. 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 Agora fala. Vitor. Não, Tia, ele também queria ver a número B, que ele não tem. Fala, Alícia. Não precisa mais, não. Eu também ia falar a letra B. Ah, tá. Sofa. Sofa. Sofa até acerto do Pá, hein? Agudo. Tia. Tia. Oi, Aline. Na D, é cramprodilo ou jacaré? Jacaré. Tia, o que é abelho? Melão. Melão. Pronto. E a E. Bebê. Bebê. Enquanto vocês vão terminando de escrever, vou fazendo a chamada. Daniela. Oi. A letra E é bebê ou criança mesmo? Bebê. Acente o complexo no último E. Vou fazendo a chamada. Copia as palavras da atividade anterior de acordo com a indicação. Palavras contigo. Eu tô fazendo uma barata no meu pé. Ô, mãe. Vem cá. Vem cá. Prontinho? Prontinho? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ó. Agora. Ah, deixa. Ela vai me encerrar. Ela vai me encerrar. Quente! O ônibus é que você já escreveu. Ó, meu irmão. Não. O ônibus. Confere os assentos. Assente o complexo no ô. Letra B. Melão. Melão. Tem um tio no ar. Letra C. Sofá. Sofá. Tem acento agudo no ar. Letra D. Jacaré. Jacaré. Tem acento agudo no E. Letra E. Bebê. E. Muito bem. E. E. Tem acento agudo no F. E. E letra F. Tem a. E o tio no A. A. Tia, peraí. Tia. Confere. Me parece. Tem um. A palavra. A palavra. O que tiver escrito errado. Arrume. Pode escrever? Na. Dois? Pode. No número dois, vocês vão escrever primeiro. as palavras contigo. Quais são? Leão. Melão e... Leão. Leão. Melão e leão. Você pode pôr só um. Tem que ser todos. Tem que ser os dois. Melão e leão. Tem que beber. Mas é bebê. Sentiu em beber? Olha lá a palavra bebê. Sentiu não. Todo mundo já escreveu as palavras? Não, não, tia. Pronto, tia. Vamos dar até 12. Tem que rosa, é bom? Não, tia, tia. Nós ainda estamos com os dois. Ah, jacarinha. Tia. O que você escreveu, Vitor? Palavras contigo. Na número 2. Ônibus. O quê? Vitor, olha o número 2. Tá escrito assim, ó, Vitor. Copie as palavras da atividade anterior de acordo com a indicação. Aí tá escrito assim, ó. Palavras contigo. Quais são as palavras contigo? Mãe, a cara é com a pisquinha. Quais são? Olha no número 1. Tenta muito. Qual a palavra que tem tio? Melão. 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 Hã? Melão. E o que mais? Só? Não, tem duas. Melão e... Tia, nas palavras... Leão. Leão. Ai, tia. Fala pra Sofia. Melão e leão. Então, escreve, Vitor. Melão e leão. Espera um pouquinho, gente. Escreve, Vitor. Melão e leão. Pode ser uma vírgula ou um tracinho, tá? Pra separar. Melão e leão. Agora... Ascento agudo. Sofá. Sofá. Jacaré. Jacaré. Pode escrever, Vitor. Sofá e jacaré. É. Palavras com acento agudo. Sofá e jacaré. Palavras com acento circunflex. Tia. Ônibus. Tia. Bebê. Ônibus. Tia. Ai, agora, tia. A palavra é a escola. Oi, Alê. Ônibus e bebê. Ônibus e bebê. Olha aqui. Quais são as palavras com acento agudo? Hã? Uai, ainda? Fala pra mim. Quais são as palavras aí que tem acento agudo? Eu fui sofá e jacaré. Isso. Agora com acento circunflexo. Bebê. Hum. E ônibus. Isso. É pra beber água. Tia. Bebê ônibus. Olha, não é pra beber o ônibus, não, hein? Oi, Alê. Tia. Oi. Hoje tem tarefa de casa? Não sei. Só se não der tempo de fazer todas. Se der, não der tempo. Ai. Eu já tenho muita tarefa de casa. Tia, se não der tempo de fazer todas, eu acho que eu vou ficar sem tarefa de casa. Ó, o número 3 agora, vocês só vão separar as sílabas. Eu já separei. Como é que se separa companheiro? Com, pa, iro, iro. Não, peraí. Juan Rodrigo. Juan. Como é que se separa companheiro? Com, pa, iro, iro. E aí, esse I, companheiro, fica onde o I? Junto com o Né ou junto com o Ró? Ró. Não, Ró. Fica onde? Junto com o Né. Não vai ficar com... O I vai ficar com o Né. Tia. Aqui na minha tarefa, teve duas palavras que ficou um quadrinho sem nada. Aham, tá certo. E a Daniela? Como é que você fala? Balançar. Como que se separa mesmo, companheiro? De novo, Alícia. Com... Pão... 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 Né e... Né e... Isso. Junto, Né e o Ró no final. Certo? Agora, outra perguntinha. Tia, sabe quando você passou ontem, você passou essa tarefa no povo? Sexta-feira? Aham. Essa é pra colocar... Aí, o que ela fala, ó... Depois que ela fala... Vou escrever você um desenho mudando apenas para um geométrico. Terminei. Eu desenhei dois. Eu falei que era pra cortar essa daí. Presta atenção, Alícia. Era pra você cortar aquela tarefa, colar no caderno de artes e depois fazer o desenho no caderno de artes, depois daquela tarefa. Tudo no caderno. Ah, até porque eu fiz na folha branca. Minha mãe mandou. Aí você recorta e cola lá, então, no caderno. Depois daquela tarefa. De arte, né? E as minhas... Yasmin, agora separa pra gente balançar. Ba... Não... Sar... E sobrou um quadradinho, né, Yasmin? Sim. Certo. Davi? Como é que se chama a cara, Davi? Esquema. Es... Mar... Sobrou um quadradinho? Esquema. Pente. Sim. Vitor, como é que separa passarinhos? Tia, eu passo no banheiro. Pode. Pá. Pás. Tem um S aí, né? Tem um S. Pera aí um pouquinho. Vitor, tem um S junto com o pá? Não. Tem que ter. Tem. Tem. É paz. Tem que ter um S junto com o A. Com o pá. Eu fiz. Pá. 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 E agora? Pá. Pá. Passarinho. Pá. Pí. 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 Tem um S no final. Pí. Pí. Pai, Nhoz. Pôs um S no Nhoz? Pó. Pó. Agora, página 1211, número 4, circule a sílaba tônica das palavras. O que que é a sílaba tônica? Oi. A sílaba mais alta. A sílaba mais forte. É só chamar a palavra, lembra? Vai, vem cá. Lâmpada. É só chamar. Lâmpada. Onde que eu chamei? Lâmpada. 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 Circula o lã. É o lã, não é o lã. O que é? O lã, junto com um M. Agora, dia. É a girafa. Vou colocar o lã para chamar a palavra. Braz. Tá. Chama aí a palavra girafa. Girafa. Aonde que tá com mais força? Rá. Hã? Rá. O rá, não é? O girafa. Circula, então, o rá. O que é a praia? Rá. Guilherme. Rá. Guilherme, chama a palavra. Não, 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 não. Chama aí, Guilherme. A palavra é camarão. Camarão. Chama? Camarão. Aonde? Camarão. Qual foi, Guilherme? Você falou com mais força. Rão. Rão. Mas, professora, eu não vi um aqui para falar. É que... Eu falo... Lembra que eu falei que a gente só vai ver a anterior? É o quê? Pois é. Aí a gente... Eu não falei que a gente saiu na... Na página anterior? Sim. A gente só ia fazer a última... A... A... É só a aula? Não, tia Daniela. Não, tia Daniela. A mãe vai sair. Eu tenho que almoçar. Vocês vão sair mais, não? A gente vai ter que sair da aula porque... Minha mãe vai sair. E... Também porque o almoço tá pronto. Paparão. Ah, tá. Então, Daniela, nós vamos sair, tá? Ah, então, tá. Tia Daniela. Até amanhã, Deus abençoando. Tia Daniela. Tia Daniela. Tia Daniela. Você não precisa gritar, não. Mais força. É... Consigo. O solo. O solo. O S, o O e o U. Não são o S, é só um. Eu acho que... É... Davi. Chama a palavra maçã. S. Sempre o S. Desculpa aí, Davi. Tia. Oi, tia. Passou a cor. Palavra mais alta. Sou o S, o O e o U. Pode, Davi. O Sã. O Sã. Maçã. O Sã. Isabela. Terminei. Isabela. Terminei. Chama pra gente a palavra árvore. Aonde que tá com mais força? Seu microfone tá desligado. No ar. No ar. Yasmin. Borboleta. Borboleta. Lê. 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 Certo. Luiz Felipe. Elefante. Lê. Ele. Aonde que tá falando com mais força? Lê. Elefante. Elefante. Tia Daniel. Tia Daniel. Rapidinho. Elefante. Luiz Felipe. É. Elefante. É. Hã? Posso ver? Fã. Fã. Elefante. É no fã. Tia Daniel. Tia Daniela. Tia Daniela. Borboleta. Tia Daniela. Não lê. Alícia, você não presta atenção, Alícia. Não lê. Li-bê-lo. Sofia Maria. Li-bê-lo. Aonde que tá com mais força? Bé. No pé. Ó. Essas palavras que são acentuadas. A sílaba tônica é aonde tá o acento. Certo? Agora, número 5. Davi, lê pra gente a pergunta do número 5. Parme. Outras palavras. Como no modelo. Isso. Forme outras palavras como no modelo. Tia. Espera aí um pouco. O adjetivo belo forma a palavra... Belém. Cadê? Você não tá com a palavra, não? Belém. Belém. Do adjetivo belo forma a palavra... Beleza. Beleza. Leca A. Do adjetivo feliz forma a palavra... Felicidade. 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 Muito bem. Felicidade em si é com C, viu? Ó, mãe. Tia, felicidade. Felicidade em si é com C ou S? C. C. Davi. 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 Na hora que eu ia falar borboleta, eu ia perguntar outra coisa, nem perguntar com não. Davi, lê a letra B, a pergunta e a resposta. B ou B? B de bola. B de bolinha. Tchau. Do adjetivo obediente, forma a palavra inteligente. Não, não é inteligente. Quem sabe? Sofia Mariana diz que sabe. Obediência. 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 Vou colocar no quadro. Obediência. Tem acento circunflexo no E, viu? Vitor. 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 Lê a letra C. Pergunta e resposta. Do o dejeto alegre. Pera aí, Vitor. Pera aí, Vitor. Do... Obediência. Obediência. Adjetivo. 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 Alegre. Alegre formou a palavra. Qual a palavra? Alegria. Alegre. Alegria. Alegria. Escreveu, Vitor? Obediência. Obediência você escreveu na letra B, Vitor? Uhum. Então escreve aí. Alegria. Alegria. Presta atenção, hein, Vitor? Tia. Coragem é com J. É. Fala. G. Coragem é com G. Porque a letra eu já sei. Corajoso. Coragem. Com G, né? Com G. Sofia Faria. Lê a letra D. O adjetivo coragem forma a palavra corajoso. Lê de novo. O do adjetivo coragem forma a palavra corajoso, Sofia. O do adjetivo corajoso forma a palavra corajoso. Espera aí. Fala, Sofia. O do adjetivo corajoso forma a palavra... Qual a palavra? Coragem. Coragem. Vou até colocar no quadro. O do adjetivo corajoso forma coragem. E ela não entende. Luiz Felipe, letra E. Liga o microfone aí. Sim, tia. Lê a letra E. O do adjetivo corajoso forma a palavra corajoso forma a palavra corajoso. Vitor, o que você escreveu na letra E, Vitor? Bondagem. Bondagem. Bondagem, não. Bondade. 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 Isabela, letra F. O que você escreveu como mundo é, viu? O adjetivo corajoso. Paciência. Forma a palavra paciência. Paciência. Muito bem. Paciência. Paciência. É acento circunflexo no M, viu? Juan. Daniela, mas não era antes de C? C e A, não era o M? Qual outra tinha? Número 6. Eu não estou entendendo o que a Alícia quer falar. Eu fiquei confusa, porque não era antes de P e C? Não era a palavra M? Não. Então, como? É que a gente usa paciência. M se usa antes de P e P. Eu esqueci dessa parte. Pode ler, Juan. Número 6. Transforme as frases afirmativas em frases negativas. Pode ler a letra A e responder. Ganhei um cachorrinho de presente. Não ganhei um cachorrinho de presente. Certíssimo. Não ganhei um cachorrinho de presente. Pia, deixa eu fazer então e dá uma minutinha para eu fazer. Ganhei com letra P minúscula, pequena. É, porque agora você vai colocar o não, né? Maiúsculo. E aí, o ganhei vai ficar minúsculo. Vitor, você já escreveu? Já. Como que você escreveu aí, Vitor? Na letra A. Ganhei um cachorrinho. Como é que ficou a resposta, Vitor? Ganhei de presente é um cachorrinho. Pai. Tá errado, Vitor. A Isabela tá numa aula online. Meio dia eu ligo pra você. Presta atenção, Vitor. A frase, a letra A, tá escrita assim, ó. Ah, meu controle tá aí no correio. Eu vou almoçar. Ganhei um cachorrinho de presente. E aí, você tem que passar pra forma negativa. Não vai ficar como? Não ganhei um cachorrinho de presente. Tem que arrumar. Não ganhei um cachorrinho de presente. Ô, tia, a letra B vai ficar assim, ó. Não, não vai ficar assim, ó. Não, não vai ficar assim, ó. Pera aí. Quem vai falar a letra B vai ser Yasmin. Espera um pouquinho. Eu tô esperando. B. Yasmin. Não, tia, pera. Lê pra gente a letra B. A pergunta e a sua resposta. Rogério gosta de iaba. Não, lê de novo. Lê de novo. Rogério gosta de goiaba. Rogério não gosta de goiaba. Isso. Rogério não gosta de goiaba. Ouviu, Vitor? Tia, pera um pouquinho. Vitor. Pera um pouquinho, tia. Ouvi. Como é que vai ficar a letra B, Vitor? Rogério não gosta de goiaba. Isso. Sofia Faria, sua câmera tá de cabeça pra baixo. Nem riu. Pronto. Pronto. Alice, agora você. O quê? Agora você é de cabeça pra baixo. A minha câmera tá de cabeça pra baixo, não, tia? Tá. Tá. Alice, que é a sua letra C? Pergunta e resposta. Eu vou viajar para o Recife. Não vou viajar para o Recife. Isso. Não vou viajar para o Recife. Tia, espera aí. Tô esperando. Que eu ainda tô a nascer. Tia. Oi, Davi. Eu já fui pro Recife. Já? E não? Eu não. Eu nunca fui. Ô, tia, eu já fui pra... Ô, tia. Olha aqui, eu já fui pra Porto de Galinha, já fui pra Iels e já fui pra Caldas Novas. Nunca fui. Galinha. Não, tá, Alice? Terminou, Alice? Não. Tô na letra D. Sofia Mariana. Letra D. Pergunta e resposta. E se escreveu uma carta? A Alice não escreveu uma carta. Certo. Recife é com letra maiúscula, mãe? É o quê, Sofia? Recife é com letra maiúscula? Maiúscula. Com certeza. É um lugar, né? O nome de um lugar maiúsculo. Então, a letra D ficou. A Alice não escreveu uma carta. Oi, tia Daniela. Oi, tia Daniela. Oi, Vitor. Quer dizer, nem vi quem me chamou, Alice. Minha câmera melhorou? Aham. Página 212. Tia Daniela. Tia Daniela, essa é a segunda aula? É. Falta só um minuto pra acabar a segunda aula. Tia. É, porque essa segunda aula acabou às 11h20, né, tia? Eu fiz tarefa de português até 217. Aham, é porque você olhou lá no aplicativo e nós não terminamos porque não deu tempo. Então, hoje nós vamos ficar aqui na portuguesa até a gente chegar na tarefa certa. Tia, eu já fiz todas as tarefas, todas, até 17h. Ótimo. Eu também. A página 211, todo mundo terminou ou tem alguém que não terminou ainda? Sim. Tia, a aula de... a segunda aula acabou... Terminei. Falta menos de um minuto pra acabar, Yasmin. Não, não é de um minuto. Só pra gente relembrar, só pra gente relembrar, pra ver se vocês não esqueceram, se aprenderam de verdade. O que que é sinônimo? Sinônimo. Sinônimo. É tipo, é tipo assim, ó. É parecido. É tipo... Belo, é beleza. Mas com significado, igual ou parecido. Por exemplo, se eu pedir o sinônimo de bonito, o que vocês podem...